Vamos fazer uma tintura de folhas de abacate Primeiro você vai colocar uma etiqueta num vidro limpo e esterilizado Olha, está vendo? Uma etiqueta com o nome da planta e a data Vamos encher esse vidro com folhas de abacate Até em cima, pode colocar até em cima Encha bem ele, quebre bem as folhas, corte bem pequenininho Para caber o máximo de folhas possíveis Depois que você pôr isso de etiqueta no vidro limpo e esterilizado Você vai acrescentar então as folhas de abacate e em seguida álcool de cereais Esse álcool de cereais aqui é o álcool 70 É o álcool 70, tá certo? Você acrescenta água mineral e faz ele ficar um álcool 70 Você vai deixar um dedo acima das plantas com álcool de cereais Feito isso, nós vamos fazer o que agora? Vamos pôr uma tampa, vamos tampar esse vidro Vamos colocar ele dentro de uma sacolinha e colocar no armário escuro Vamos deixar 10 dias E depois de 10 dias é somente filtrar Coar, filtrar e utilizar para o problema desejado Tá certo? Fácil de fazer a tintura Muito simples E aqui vai estar um extrato alcoólico das folhas do abacateiro Eu utilizo muito as folhas de abacate para tratar convulsões Para o tratamento do colesterol Obesidade E também arteriosclerose E é uma planta muito, muito boa para esses problemas E também para diabetes Pressão alta O professor Daniel Forjais apresentou mais de 15 benefícios Utilizando somente as folhas do abacateiro Então é isso aí Um pote de vidro limpo e esterilizado Com a etiqueta, com a data e o nome da planta Enchemos esse vidro com folhas da planta desejada Nesse caso, folhas do abacateiro Em seguida, vamos acrescentar álcool de cerezes Até cobrir as plantas Deixando o álcool um dedo acima Vamos fechar Vamos guardar no armário escuro por 10 dias Depois, você coa Passa um filtro, desse filtro de fazer café Filtra ele Coloca no conta-gotas E vai utilizando no seu dia a dia Para tratar o seu problema de saúde desejado E vai utilizando no seu lugar